E essa aqui Quero aparecer com Cacá e Palocena Vocês dois De Cacá e Palocena Nós vamos assim, ó Mas se você quiser O meu amor Me mandarei só pra você Vou me entregar Vou te amar Faça o que quiser de mim E me pegue pra você Até porque eu te esperei Até você, meu amigo, há noites O meu sonho eu te imaginei Um sonho com você Meu amor, eu me encontrei O céu, ovo e as estrelas O meu sonho eu te imaginei Estou aí com você Esse é o Cacazinho Até porque eu te imaginei O meu sonho eu sonhei Baby, eu te amo Quero ser meu amor Até porque eu te esperei Até você, meu amigo, há noites O meu sonho eu te imaginei Eu sonhei com você Amor, eu me entreguei O céu, a luz e as estrelas Do meu sonho eu te imaginei Do meu sonho eu te imaginei Um sonho unido Com você Uh, 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 uh Aquela da minha esposa Quero, gente Ah, menino Taca no saco, Santa Claus, mestre, viu? Ah, menino Ah, menino Ah, menino Ah, menino Ah, menino Ah, menino Ok, programa Fatos e Imagens no Viver Sem Envelhecer Ao lado de Liliane Amaro A rainha do Grupo dos Treze Hoje, neste sábado, curtindo aqui, né? O Viver Sem Envelhecer em Paraíba do Sul Com um grupo de Petropolitano Boa noite, Liliane, é um prazer ter você mais uma vez no nosso programa Boa noite, boa noite, prazer é tudo meu Bom, mais um grupo aqui presente de Petropolitano Mais um grupo, hoje eu estou com 14 pessoas de Petrópolis e estamos adorando curtir o Unidade Show, né? Aqui no Viver Sem Envelhecer, né? Aqui no Viver Sem Envelhecer, graças a Deus, né? Com esse tempo maravilhoso e essa cidade que nos acolhe, né? Sempre Bom, ontem você curtiu o Pretinho lá no Clube dos Treze Pretinho dos Teclados no Clube dos Treze Muito bom, casa cheia, estava ótimo Onde você é a rainha, né? Onde eu sou a rainha, é Agora tem um novo concurso no final do ano? Tem, tem um novo concurso, vai ser, a eleição será no dia, na primeira sexta-feira do mês Inclusive vai ser com o Pretinho dos Teclados, né? E assim, a gente está pedindo que o pessoal dos três dias se inscrevam, né? Pra estar concorrendo lá a rainha e princesa do clube Porque eu vou estar passando a minha vez Tá certo, querida Bom, primeiro eu quero agradecer, porque você sempre participa aqui do nosso programa Trazendo esse grupo maravilhoso de Petrópolis Eu sei que você vai deixar de ser a rainha Mas vai continuar participando dos grandes eventos Com certeza, todos os finais de semana, se Deus nos permitir, né? E com muita alegria, muita alegria mesmo Tá certo, um abraço, sucesso Obrigada, boa noite Valeu, foi a rainha do Grupo dos Treze Aqui no Fatos e Imagem Direto do Viver Sem Perecer Mais, mais, mais Oh, meu amor Oh, eu te amo Sem ter você eu não sou ninguém E me se desengano Daniel Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, eu te quero Sem ter você não sobreverei Desse mundo de engano Mas eu não forei Viver ao lado do céu Vou dizer Que eu te amo Como eu te adoro Magazine 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 Amém. Só versões, hein? Só versões. Vai, sei que vai Eu sei que não vou te perder Não vou desistir Do seu amor Eu vou lutar Amor, eu vou lutar Pro seu amor Pro seu amor Eu Vou partir Amor, eu vou partir Amor, eu vou partir A longe daqui É mais Não quero sofrer Amor Amor Tentarei mudar Pra reatar Nosso amor Eu não deixarei Você Sofrer jamais Eu não vou Eu não vou Desistir Do seu amor 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 Boca tá sua 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 Boca tá sua